Vejam que absurdo meus irmãos Ela falou, mas por que? Eu estou adorando a Deus Ou você para ou eu vou te algemar Sem acreditar Agora eu vou falar para você Marcia Como vereador desse município Eu, é um sentimento de revolta Por que? Na introdução da abordagem, da fiscalização Do cumprimento da ordem judicial Estava acompanhado por dois fiscais, segundo os informes Funcionários da prefeitura municipal de Itangaracé E esses fiscais Aparentemente eles estavam próximos da igreja E colocaram o aparelho desse bens Eu nem sabia que a prefeitura de Itangaracé tinha esse aparelho Porque aonde eu ando é que eu vejo o carro de som São automotivo, essa Brasil Você sabe muito bem Marcia, a bagunça que é essa Brasil E poucas ações eu vejo por parte da prefeitura municipal E agora vai dentro do bairro San Diego Uma igreja que prega a palavra Que faz trabalhos sociais Que leva o amor, leva a esperança, leva a palavra de Deus Aonde passou por esse constrangimento Na data de hoje Às 7h40 da noite Não era 10h, não era meia noite Era 7h40 da noite E ali aquela senhora sendo conduzida pela polícia E também parte dos instrumentos sonoros da igreja Sendo conduzida Tá aqui agora Tá aqui agora Tá aqui dentro Aqui ó Aqui a Bianca Bianca, faz favor aqui Você congrega lá Você viu aquela situação E eu tenho certeza absoluta que vocês já estão Evangélica Marcia Onde fica as pessoas vão buscar refúgio As pessoas vão buscar ali uma palavra de conforto Uma palavra de esperança Mas ali agora estão indo Se deparando com a polícia Eu não quero culpar a polícia Porque a polícia estava cumprindo uma ordem A polícia estava cumprindo uma ordem judicial Mas e aí Marcia Aqueles fiscais da prefeitura Não poderiam chegar ali e notificar Falam ó Abaixa o som Assim como eles fazem em casas Quando vão aí Tem gente bebendo cachaça Escutando batidão Proibidão Pancadão Eles vão lá e notificam Abaixa o som Abaixa o som Mas não chegaram lá A prefeitura municipal Os funcionários da prefeitura Chegaram lá E conduziram a situação De jeito que está Agora a mulher está lá Está tremendo A mulher está ali no corredor Com a bíblia em cima do colo dela Tremendo Ali Orando Chorando E no corredor tem a mesa de som Que a igreja Ralou para comprar Para comprar o instrumento Comprar a caixa de som Está ali Está prendido Está preso Esse som ali na verdade Minha pastora luta Mais de três anos Para adquirir a igreja aberta E ela nem sequer Tem dízimo Alguém chega lá Conducente Ajuda Agora nós deparamos Com essa situação Eu acho Um absurdo Sabe Poderia chegar E falar Vocês abaixam o som Teve a denúncia Está alto Né Olha o pessoal das igrejas Vai chegando Porque essa história Se espalhou E acabei de falar Com o doutor Lucilo Que é da comissão De liberdade religiosa Da OAB E ele falou Se nós não tomarmos Uma atitude agora Essa situação Vai se espalhar E as pessoas Serão presas Dentro das igrejas Por estarem pregando A palavra de Deus Olha Ó Márcio Acabou de chegar aqui As notificações Por parte Está de mata-valor de conta Aqui minha irmã Mil e setenta Mil e setenta É a multa Ô doutor Jean Piccolo O senhor está vendo aqui Pois é O Avará está em dias Vamos ver aqui Você já imaginou Algum dia você está Dentro de uma igreja E vir parar Na delegacia Nunca Porque nem quando Era do mundo Aconteceu Aí você está louvando E adorando a Deus Você vai parar Na porta da delegacia Como é que o senhor vê Na atual situação Que a gente sabe Que tem funk tocando Vamos matar a polícia Vamos não sei o que Os proibidões Que palavrões Também com as genitárias Daqui Não dá nem para falar aqui E como é que o senhor enxerga Esse momento Que o Brasil tem passado Bom A dificuldade De a gente Hoje cultuar a Deus Ficou mais difícil Porque nós somos perseguidos Porque festa acontece Dia e noite Em qualquer outro lugar Ninguém fala nada Mas a gente passa duas horas Duas horas pregando Adorando o nome de Deus E depois acaba Não tem mais nada E as festas aí na cidade Você pode ver que ela passa a noite Amanhece o dia E ninguém fala nada No momento a missionária Acaba de ser liberada Que ela foi ouvida Recebe aqui o apoio Das irmãs da igreja Música Cleide Conta pra mim Você imaginava passar Por uma situação dessa Em sua vida? Não Imaginava não O que está passando Na tua cabeça agora? Ah que passa Que é triste né A gente não poder adorar A Deus Né Muitos aí Estão farrando Dançando Né E a gente que estamos Só adorando Estamos Estão tentando impedir né A senhora está com medo? Não Não estou com medo não Porque o Deus que eu sigo Ele é um Deus grande Né Um Deus que pode todas as coisas E a senhora vai continuar Adorando a Deus? Vou continuar adorando Eu vou continuar